Renato, a tua opinião sobre esse momento de pandemia é muito importante, né? O empreendedor está aí de portas abertas, com a Carmela, e viu esse abre e fecha. Até que ponto você acha que um restaurante pode ser responsável por proliferação desse vírus? E o que você tem ouvido dos seus colegas, empreendedores como você, do setor de alimentação? Como é que está esse momento na cidade? Olha, Leandro, é bastante conturbado. Isso a gente fez um grupo, acho que em novembro, dezembro, criaram um grupo de todos os donos de bares e restaurantes na cidade, todos com a mesma cabeça, dizendo que nós não somos os culpados, tanto que saiu toda uma carreata com esse adesivo no carro. Realmente porque a gente olha os ônibus, metrôs, trens, tudo lotado. Então, tem até uma foto que surgiu no WhatsApp uma vez, que era a mesa do restaurante vazia e o ônibus logo atrás, lotado, né? E a gente que é ocupado. Então, claro, se você for perguntar para mim, como empresário ainda mais nesse ramo, claro que eu vou dizer para você que não, que é impossível a gente ser ocupado, sendo que está tudo lotado, o transporte público. Se todo mundo realmente tivesse fechado, talvez fosse uma coisa que pudesse resolver. Aquele, é o que dizem, aquele lockdown radical, né? Não sai, não põe nem... Também não sei se eu sou a favor ou contra, tá? Não estou aqui para dizer... Em 14 dias para resolver, né? É. Mas aqui nunca teve. Também não acredito. Nunca teve um lockdown seríssimo. Então, fica difícil a gente... Porque o nosso setor, até pouco tempo atrás, 20 dias atrás, um mês atrás, era o único afetado. E, aliás, o nosso setor, só o que vende à noite. Porque os restaurantes que abrem por quilo, durante o dia, almoço, estava tudo bem, né? Para eles. Eles faziam o almoço e você não podia abrir o seu comércio a partir das oito da noite. Então, afetava só a gente. Pizzarias, bares, um restaurante, um bistrô. Então, isso eu achava que era injusto. Porque o próprio cara do mesmo setor, ele não está com problema. E daqui a dois, três meses, ele vem e te compra fechado ou por preço de nada. É injusto. Essa é a injustiça. Então... Por exemplo, você está com a corda no pescoço... E o outro restaurante que abre para o almoço, não. E ele está lotado durante o almoço e o culpado sou eu que vou vender, talvez, meia dúzia de pizza à noite, entendeu? Tenho lá, sei lá, 50 meses, vai ter duas, três meses, entendeu? Então, esse negócio do horário que era muito complicado e muita justiça, na minha opinião, tá? E do grupo todo, né? Do grupo todo. Quantos proprietários, por exemplo, fazem parte desse grupo? Mais de 150, 200. 150, 200 empresários de Mogi. Vocês fizeram umas faixas, né? Sim, fizeram umas faixas, carreatas, adesivos de carro. Enfim, agora, então, quando fechou de novo tudo, agora, um mês atrás, em março, aí, quer dizer, não é que eu queria isso, tá? Mas foi para um lado bom, porque quem estava pensando assim, Ah, o problema é deles, não é meu, né? Todo o comércio em geral, né? Até mesmo do meu setor, que só vendia almoço. Estava todo mundo olhando para a gente como, ó, se vira aí, né? Faz a sua carreata, eu não faço parte desse problema. Então, quando fecha todo mundo, opa... Ah, quer dizer, aumentou. Os que abriam de dia e os que abriam de noite, todo mundo junto. Todos, né? Lojas de carro, de roupa, aí todo mundo. Então, ganhou força, né? Esse... Todo esse movimento. E a gente não está mais sozinho, né? Então, enquanto só estava a gente, parecia que a culpa era só nossa mesmo, né? Música Música Música